Oiê, tudo bem? Vocês estão aqui no meu quarto hoje. Vou conversar com vocês, quero fazer uma série de vídeos sobre a minha vida, porque vocês sabem de um momento pra cá e muito mais das turbulências, um pouco da vida amorosa, mas eu sou muito mais do que isso, aliás, zero vida amorosa. E eu queria muito que vocês conhecessem a minha trajetória, né, como é que eu cheguei até aqui onde eu tô, quais são os meus planos pra daqui, pro futuro. Então eu vou começar essa série de vídeos que pode chamar minha vida? Pode ser, pode ser. Não sei, se a gente tiver comentário, vocês escrevem, que vocês acham de um tema, ou vocês vão lá no comentário da minha última foto do Instagram, que é a Tarina Gluziano, aliás, já me segue, porque lá eu tô 24 horas por dia pra poder a gente debater. Bem, vamos lá. Meu nome é Tarina Gluziano, hoje eu tenho 33 anos e vou voltar lá pro passado com vocês. Eu sou filha do meio da minha mãe, aqueles traumas e neuras do filho do meio, que é abandonado, que é largado. Sou igual todos os filhos do meio, sempre carente, achando que a mãe deveria dar mais atenção pra gente. Minha mãe falava que eu era muito arteira, né, e hoje pensando assim na psicopedagogia, eu tenho certeza que eu era arteira, porque eu queria chamar a atenção dos meus pais, eu queria falar, ô, eu existo, ô, pensa se a sua criança não é arteira pra chamar a sua atenção, mas vamos lá. Na adolescência eu tinha uma prima minha, que a gente é, a gente tem a mesma idade, hoje em dia a gente não tem mais contato, mas a gente, é, 19 dias de diferença só, então a gente era pequenininha irmã, a gente aprontava muito juntas, a gente era fã de Spice Girls, a gente tinha um fã no clube de Spice Girls, que ia na praça, se apresentava, mas não é que nem a Marília Mendonça, que ia na praça se apresentar para milhares de pessoas, a gente se apresentava para ninguém, a gente ficava na pracinha da rua assim se apresentando, aí vinha cachorro lá tipo a gente, querer comer a gente, era assim, chocante, mas a gente não parava quieto um segundo, a adolescência é muito legal, e não é que eu fui muito de, assim, gostava de menininho, mas nunca teve aquela sexualização antecipada como a gente tem na adolescência de hoje, eu lembro que eu com 13, 14 anos, era uma boboca, era uma criança que brincava de casa da Barbie com a minha prima, que gostava de grupo, de cantora, hoje em dia a menina de 10 ou 11 anos já está ali, né, com seus crushes, mas eu fui da uma época muito legal, que era tudo no seu tempo, e aí quando eu tinha 14 anos, eu conheci o menino do meu prédio, né, que a gente morava, que eu morava com a minha mãe, minha mãe morava lá até hoje, eu conheci ele, que é o tó do Bruno, vocês já me ouviram falar do Bruno, e aí eu namorei ele durante muitos anos, muito calma, uma vida muito calma, e aí minha mãe, nesse tempo todo da minha adolescência, tinha uma loja de uma confecção de roupas, primeiro era no Brás, ela confeccionava roupas e vendia, e a gente morava na Moca, né, sempre, e aí eu sempre quis ajudar a minha mãe nisso, adorava esse mundo da confecção, assim, daí a mãe me colocou num curso de corte, num curso de costura, num curso de modelagem, então pra eu conseguir ali saber fazer roupas e tal, e aí eu comecei a ajudar a minha mãe, assim, efetivamente, na fábrica ali com uns 15 anos, eu desenhava, já era estilista pra minha mãe, eu reformulei tudo a toda forma, porque era assim, ela vendia pra lojista, então ela confeccionava pra lojista, então ela tinha que se apresentar pros compradores, né, então ela tinha que apresentar as peças, daí eu fiz um book, assim, eu fotografei as peças, eu, assim, revolucionei tudo, eu sempre tive esse lado artístico, por isso que o Bernardo é assim também, eu e o pai dele somos muito artistas, mas calma. E aí, logo eu tava terminando ali o colegial, eu quis fazer uma faculdade de moda, né, uma faculdade que não era essas faculdades de moda só pra ser estilista, mas era uma faculdade que chamava, como que é? Tecnologia da, como que era? Tecnologia da gestão do vestuário, eu não lembro muito o nome, assim, qual que era mesmo, mas era faculdade de moda, assim. Mas você não aprendia já só a ser estilista, você aprendia desde desenhar, a costurar, a cortar com máquina de corte, que não é cortar na tesoura, é umas máquinas que, tipo, decepa a sua mão se você não souber cortar, modelagem, tinha muita aula de gestão, porque você, aquele curso, aquela faculdade, era pra quem queria ter uma confecção, então não era pra quem queria trabalhar em uma confecção, então você tinha que aprender como gerenciar uma empresa, sobre custos, gastos, como colocar preço, como precificar as peças, uma faculdade bem, assim, intensa. E aí eu sempre fui muito estudiosa, né, assim, sempre não, depois que eu saí do colégio, o colégio era uma lástima. E aí eu era muito estudiosa, eu gostava muito de estudar, de fazer trabalho, de não sei o que, então eu estudava à noite, né, eu ficava o dia inteiro trabalhando com a minha mãe lá na fábrica, eu saí, devo ter saído do colégio com 16, então eu entrei com 17, e aí 18 na faculdade, então de manhã e à tarde na fábrica da minha mãe, a noite pegava o ônibus e ia pra faculdade, e ficava lá a faculdade até umas 11 da noite, e voltava a dormir na casa da minha mãe, que era na minha casa, e isso ia se repetir, tinha o Bruno, meu namorado, mas assim, minha vida é muito pacata, muito tranquila, e aí até que eu até contei no vídeo do canal, tá, tá aí os bês, vai lá ver, contando pro B como que eu conheci o pai dele, e aí, tá, quando eu tinha uns 19 anos, eu já tava ali uns 5 anos namorando, eu conheci meu namorado, fazendo a faculdade e tal, eu conheci o pai do B, e nossa, minha vida virou do avesso, eu me mostrei uma pessoa que eu não conhecia que eu era, assim, louca, fissurada nele, e assim, meio inconsequente, então quer dizer, eu larguei meu namorado, eu mal ia pra faculdade, eu só queria viver a vida dele, então ele trabalhava na band, meu pai também trabalhava na band, por coincidência, e aí, nossa, eu lembro que eu, pra ficar mais perto dele, eu acordava de manhã, olha que loucura, eu acordava às 6 da manhã, ia com ele pro trabalho dele, dirigindo o carro dele, não, ele dirigindo o carro dele, e aí eu montava com o carro dele pra moca, e aí quando ele acabava o expediente dele, lá pelas 5h e 6h, eu ia buscá-lo no trabalho, só pra ficar esse período com ele, gente, mas vocês não tem noção, a band é no Morumbi, é tipo, é o oposto da moca, é muito longe, e eu fazia essa loucura, só pra ficar mais tempo com ele, louca, eu era louca, gente, pelo amor de Deus, e aí eu ficava dormindo na casa dele, eu já tinha terminado o Bruno, eu já tava namorando ele, obviamente, e mal ia pra faculdade, e aí eu acabei reprovando numa matéria da faculdade, por falta, né, tipo, idiota, aí eu parei com a faculdade, parei no meio, assim, queria nem mais saber, ficava trabalhando na loja, e a da minha mãe ainda, só não fazia mais faculdade, tipo, meu, virei a vida do avesso, sabe, aí no meio disso, a minha mãe não queria mais ter confecção, por N motivos, ela ia entregar a fábrica, e aí quando eu tava pensando em voltar pra faculdade, e eu tinha dívida da faculdade, porque meus pais nunca pagaram minha faculdade, sempre eu com o meu trabalho, lembro que quando eu quis entrar na faculdade, faltava, assim, muito pouco dinheiro, pouco dinheiro, pra eu conseguir pagar a matrícula, e ninguém me deu, eu não sei se não deram porque não tinha, se não deram porque estavam cagando pra mim, eu não lembro, porque ninguém me deu, pedi minha mãe, que não paga meu padrinho, ninguém me dava, e aí eu tive uma ideia de como pagar a minha faculdade, né, pra minha mãe entregar a fábrica, não ia ter mais trabalho, e aí eu peguei, tipo, bizarro, eu queria ter muito uma peça dessa hoje em dia aqui, mas sabe o que eu peguei? Na nossa faculdade, pra gente treinar a costura, eles davam um retângulo de algodão, tecido algodão, que é aquele tecido cru, pra gente poder treinar, então eu tinha vários retângulos daquele em casa, assim, muitos retângulos, então o que eu fazia? Eu pegava fita de cetim, aí eu costurava um monte de fita de cetim coloridinha, assim, nesse retângulo, frente, assim, de um lado, e do outro, e aí juntava esses dois retângulos, e fazia uma alça de fita de cetim, tipo, como é que eu pensava que aquilo poderia ser chamado de bolsa? Bizarro, eu não sei, porque eu não sei que mentalidade era essa, mas enfim, só sei que, eu vendia isso a 10 reais cada bolsa, e as pessoas, por dó ou não, compraram essas bolsas de mim, e era assim, ó, só que essa aqui é uma da bolsa da Banana Republic, mas era tipo isso, assim, real, eu fazia uma dessa, só que tipo, de tecido bem fininho, com fitas de cetim, e aí, daí nasceu a minha fábrica de bolsas, e aí eu convidei a minha irmã, Semi, pra poder trabalhar comigo, e aí eu falei assim, Semi, eu vou te ensinar a fazer fuchico, pra quem não sabe fuchico, é isso que tá aparecendo aqui no vídeo, e aí eu ensinei minha irmã a fazer fuchico, falei, vamos agora incrementar nossas bolsas, vamos colar fuchicos nas bolsas, aí eu olhei lá pra faculdade pra vender, e aí uma hora, tipo, o pessoal da minha faculdade não queria mais comprar aquelas maravilhosas bolsas, né, só que eu precisava pagar na faculdade, eu também queria comprar um celular, eu lembro disso, é o menor celular do mundo, eu tenho ele aqui, vou mostrar pra vocês, e aí a gente falou, pra quem que a gente vai vender agora? A gente teve a ideia de pegar, de fazer várias bolsas, e vender pras vendedoras das lojas do shopping, então, porque a gente tinha uma imensidão de mulheres ali no shopping, mas a gente não podia sair vendendo pras clientes, então a gente podia vender pras lojistas, pras vendedoras, né, então a minha mãe pegou um dinheiro, que foi 150 reais, e ela levou a gente numa loja do Bom Retiro, que é um bairro aqui de bastante, bastante roupa, confecção aqui de São Paulo, e ela comprou algumas bolsas, comprou 150 reais de bolsas de tecido, que tava em alta naquela época, a gente conseguiu reproduzir aquelas bolsas, então, aquela costureira que trabalhava economiamente na confecção, ficou com a gente, a gente ficou com o imóvel, a gente alugou, né, o imóvel, e aí a gente tava estudando muito bem, porque a gente pagava ali o aluguel do imóvel, tinha a costureira, a gente pagava o salário dela, além de eu costurar também, e confeccionar essas bolsas, a gente começou em muito bem, então a gente passava assim, eu ia costureira, eu costurava, a gente fazia modelagem, costurava a bolsa, eu e a minha irmã, a gente colocava um monte de bolsa dentro de uma mala de viagem, e ia no shopping, parando de loja em loja, vendendo pras meninas, e assim, a gente fazia pagamento facilitado, sabe, aí você pode pagar metade no pagamento, metade no vale, aí a gente deixava as bolsas lá, e voltava pra receber, e aí estava estudando muito bem, né, eu paguei minha faculdade desse jeito, a gente mantinha tudo aquilo com esse salário, assim, eu lembro que cada uma tirava mais ou menos, se pagando tudo, sobrava uns 2.500 reais pra cada uma, então, tipo, era muito legal, sabe, até que a gente começou a meio que crescer, a gente tinha umas pessoas que estavam interessadas na gente, a gente começou a expor, a fazer exposição, em feiras de artesanato das bolsas, aí a gente pegou duas meninas, que eu não sei como que a gente encontrou essas meninas, mas pra ajudar a gente, a gente pagava essa maior, e pra elas, pra elas ajudarem, a gente ia vender essas bolsas, aí que uma delas roubou a gente, uma delas pegou as nossas bolsas, foi no shopping, pra receber os pagamentos, e só ligou, disse que foi assaltada, e sumiu, então ela recebeu o dinheiro de todo mundo, e pegou mais a nossa mercadoria toda, e fugiu, menina nova, menina nova, eu devia ter assim, 18 anos, nossa, essa idade, e roubou a gente, isso acabou com a gente, eu não lembro se foi ali, naquela semana, ou naquele mês, que a fábrica acabou, mas isso acabou com a gente, a gente, acabou a fábrica, a gente não tinha mais a fábrica, entregou tudo, aí no meu disso tudo, eu engravidei, do Bernardo, do Bernardo, na casa dele, eu dormia mais na casa dele, do que na minha, eu lembro que teve até um episódio, assim, de espírito, eu acho que eu já até contei bastante pra vocês, mas como eu tô falando na minha vida, eu vou deixar registrado aqui, a gente tava dormindo no quarto dele, ele é a mãe dele, entra com tudo, a mãe do Felipe, do pai do B, e fala assim, vocês vão ter um filho, a gente, ah não, claro que não, aí eu falo assim, vamos ver se é meu mesmo, é menino ou é menina, ela falou, menino, eu falei, então não é meu, porque eu só vou ter menina, ela falou assim, é sério, vocês vão ter um filho, eu acabei de ver essa criança entre mim, e o marido dela, ela falou, e vocês vão ter um filho muito rápido, a gente, nada a ver, não deu um mês pra eu estar grávida, coincidência ou não, eu estava grávida, e aí eu lembro que quando eu engravidei, eu falei, mano do céu, e agora? Eu não tinha mais a fábrica, eu tinha parado a faculdade, mas por isso que eu falei pra vocês, o tempo todo da fábrica, que eu tinha que pagar a faculdade, porque eu tinha, fiz um tempo sem pagar, então eu tinha que continuar pagando, eu tinha interesse de voltar, então eu lembro que quando eu engravidei, eu fui fazer, e as matérias tinham mudado, você não podia só regressar, você não podia só voltar, eu tinha que fazer um vestibular de novo, e essa faculdade, pra ser toda diferentona, era assim, só tinha uma turma por ano, só tinha 40 vagas por ano, era muito difícil você entrar, então eu tinha que fazer outro vestibular, e eu fiz, e eu passei, eu passei muito pouco, eu passei acho que em vigésimo, eu passei muito bem, e aí eu entrei de novo, voltei, gravidona, fiz todo esse último período da faculdade, gravidona do B, mas concluí a faculdade, sou formada, tem até a colação de grau, fiz um ano depois, tem até uma fotinho, do B me beijando, assim, na graduação, agora voltando no trabalho, né, então eu grávida, sem fábrica, o que eu vou trabalhar, mano? E aí o que eu fiz, não tinha Instagram, não tinha esse mundo, que a gente vive hoje, mas eu tinha Facebook, e eu lembro, e eu lembro, que eu vi um anúncio, assim, procura-se gestante, pra fazer catálogo de moda, alguma coisa assim, eu falei, ah, vou mandar minhas fotos, fiz umas fotos caseiras, o pai do B fez comigo umas fotos, eu falei, vou mandar, quem sabe, daí eles me contataram, pra fazer fotos, e aí eu falei, nossa, vou ser modelo, então agora, né, já quando eu tinha uns 14, eu já fui modelo, fiz alguns trabalhos, mas grávida do B, nossa, eu fiz muito trabalho de modelo, fiz muito catálogo, eu sei, era catálogo inteiro, só eu ali, foi muito legal, fiz revista, eu ganhei dinheiro na gravidez assim, sendo modelo, e aí nessa época, eu me cadastrei, em agência de imóveis, e trabalhei bastante, como eu falei pra vocês, aí quando o Bernardo nasceu, eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer da vida, né, e aí, uma dessas agências, que eu tinha me cadastrado, quando eu tava grávida, me convidou, pra poder fazer um, é um casting, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, mas dessa área, assim, se chama casting, eu fui fazer lá, uma entrevista, e aí, era numa balada, e eu sempre odiei balada, eu sempre fui casera, namorei 5 anos com o Bruno, depois comecei a namorar o Felipe, já tava 3 anos namorando com ele, sempre namorei, assim, a juventude toda, eu nunca fui de balada, eu falei, balada, nossa, odeio, nada a ver, não bebia, tinha um filho recém-nascido, e o braço tinha 4 meses, tipo, nada a ver, e aí, chegando lá, era um salário de 6 mil reais, e ganhava mais comissão, era pra ficar em camarotes da balada, era um movimento novo, que tava tendo em São Paulo, e só faz uns 9 anos, uns 10 anos, ai gente, tô muito ruim, assim, muito perdida, foi um tempo aí, foi 2009, 10 anos, foi 2009, e aí, era um movimento novo, que tava tendo em São Paulo, que era a balada de luxo, não se via nada disso por aqui, então tinha os garçons, dessa balada, e as meninas, que iam ser contratadas, 20 meninas, eram pra ficar ali na mesa, pra poder vender, fazer vendas de garrafas, porque eram garrafas, assim, extremamente caras, 2 mil, 2 mil e 500 reais, tinha garrafa de 30 mil reais, então era meio que pra ludibriar, ludibriar ali, o cliente, e até beber com ele, se quisesse, pra ter a bebida acabar mais rápido, ele comprar mais, assim, e era um salário muito bom, com comissão muito boa, tinha um filho recém-nascido, não tinha sabe o que fazer da vida, falei, mano, vou entrar nessa, falei com o meu namorado, que era o pai dele na época, ele falou, meu, vai, e aí, gente, muito bonitinho, tipo, eu ia chorando, né, com o peito cheio de leite, mas assim, eu ficava com o Bernardo, aí tinha mais uma vantagem, só se trabalhava de quinta, sexta e sábado, então você ganhava muito bem, você trabalhava só 3 vezes por semana, na carteira assinada, e só à noite, só de madrugada, então eu ficava com o meu filho o tempo todo, eu ia trabalhar 9 da noite, e saía às 4 da manhã, tipo, perfeito, e meu filho nem notava que eu trabalhava, e aí o meu namorado, ia comigo, cara, era muito bonitinho, porque como eu estava morando na casa dele, a mãe dele ficava com B, e como ele sabia que era uma coisa muito difícil, para mim, mas eu tinha que fazer, e ele acordava cedinho no dia seguinte, nos primeiros dias ele ia comigo, ficava do meu lado do camarote, só para me dar força, sabe, muito bonitinho, eu lembro que alguns dias, várias vezes eu ia no banheiro chorar, com o meu peito cheio de leite, foi uma coisa muito difícil para mim no começo, mas eu logo me acostumei, eu logo também gosto por aquilo, eu lembro que todo dia, assim, de balada, a gente podia ficar lá bebendo, podia curtir a balada, eu sempre odiava, pelo amor de Deus, eu podia ir embora, eu ia embora correndo no mesmo minuto, só que com o tempo foi passando, eu fui assim, me envolvendo com aquilo tudo, fui gostando da balada, e aí acabei que eu fui, meu, sei lá, eu queria sair, então nos dias que eu não trabalhava, à noite, né, claro, sempre cuidando do meu filho de dia, aí eu comecei a ir para a balada nos outros dias, aí o meu namorado falou, meu, você está se perdendo, o que você está fazendo na sua vida, para de ir, para com isso, eu lembro que a gente foi numa balada juntos, um dia ele falou assim, olha, é só a última chance, se você der de louca, se você ficar bêbada, se você causar, acabou, aí eu lá, tá bom, aí eu lembro que eu causei, não lembro o que foi, eu fiquei com ciúmes de alguma coisa, eu lembro que eu gritei com ele, e se ela der um show, ele falou, acabou, vou falar para vocês, que desde aquele dia, acabou, o cara foi firme, e eu falo isso para vocês assim, porque eu lembro que na época, eu tinha certeza, ai, tá bom, a gente vai voltar, a gente não voltou, a gente ficou várias vezes depois, mas a gente nunca mais voltou ao namorado, e aí, minha gente, eu lembro que, quando que a gente terminou, o Bernardo tinha mais de um ano, já tinha sido batizado dele, vou colocar umas fotos aqui, de batizado do B, muito gostoso, e mas a gente continuou com uma relação boa, assim, boa, eu era louca por ele ainda, assim, não aceitava o término, depois disso, eu resolvi mudar, agora sim, agora vou voltar a ser a tarinha que eu era, tarde demais, eu lembro que assim, do jeito que eu falo, assim, que eu me perdi, e tal, agora até parecia que eu ficava, com um monte de cara, eu nunca fui de beijar muitos homens, de ficar, de ter relação, nunca, isso que eu falo que eu me perdi, foi que eu gostei de balada, eu queria ficar sério com as minhas amigas, eu sempre fui assim, de amiga, não de homem, então eu não teve traição, eu não traí ele de jeito nenhum, só que ele ia ficar saindo, assim, eu fiquei meio doida mesmo, fiquei meio doida, aí a gente terminou quando ele tinha, quando o Bernardo tinha mais de um ano já, só que eu continuei morando na casa deles, porque eu, o Bernardo, o Felipe, lá com os pais dele, eu continuei lá, e quando a gente estava junto, ainda a gente tinha comprado um apartamento, é, a gente comprou um apartamento, e aí esse apartamento ficou pronto, logo que esse apartamento ficou pronto, a mãe dele, a avó do B, começou a reformar a casa, deles, e aí eles foram todos morar nesse apartamento nosso, então quando finalmente, eu ia me separar dele, ele foi junto, porque a casa dele entrou em reforma, e todos, dormiram nesse novo apartamento, moravam nesse novo apartamento com a gente, e pra mim era assim, uma loucura, assim, eu gostava muito, gente, eu era muito louca nesse cara, assim, muito, lembro que eu descobri a senha do celular dele, e aí eu via quem ele estava pequerando, eu ia atrás, ia atrás, eu mandava mensagem, você está destruindo uma família, para de mandar mensagem pro Felipe, muito louca, cara, e nesse tempo, a gente fazia remember, a gente sempre ficava, pra ele era muito cômodo, porque tinha ali, eu que não me dava valor também, vamos conversar, não tem problema nenhum nele, ele é um ser humano normal, eu tava ali pra quando ele quiser, então a gente sempre ficou, nesse tempo todo, mas eu queria me voltar namorar, queria ser exclusiva, como a gente sempre foi, mas eu que tinha estragado tudo, eu sabia, e aí, se o Bernardo já tinha uns 3 aninhos, a gente ia ali, mas tipo, não dava mais essa situação, não dava mais, tava insustentável, aí minhas amigas, me inscreveram, num site de relacionamento, gente, não tem muitos anos da minha vida, tem mais de 10 anos da minha vida aí, e eu vou continuar em outro vídeo, começar a partir desse site de relacionamento, que é uma segunda fase da minha vida, e é realmente meio que a divisor, o divisor de águas dela, espero que vocês gostem desse quadro, pra vocês me conhecerem, vocês sabem que eu sou muito transparente, eu não me interrompo, eu escondo nada pra vocês, minha vida é realmente um livro aberto, e eu bato no peito, tudo que eu fiz, porque o que foi, tá feito, tá feito, o negócio é aprender com os erros, né, então não adianta se lamentar, e espero que vocês gostem desse quadro, e eu volto no próximo vídeo desse quadro, pra contar a partir daí, desse rapaz que eu conheci, comecei namorei ele ou não, a história do vídeo, como é que é, a gente volta no próximo vídeo, deixa o seu like, o like é muito importante pro vídeo, tá inscrito, segue no Instagram, tchau.